Ai, gente, olha aí. Hallelujah! Tudo? Oi, Pará, tudo bom? Tudo bom, senhora? Pará, eu quero me colocar. E desde quando tu coloca alguma coisa em algum lugar? Tá por fora, hein, Pará? Aqui, ó, 200 reais pra inscrição. Tá? E fique sabendo que de onde saiu esse aqui pode sair muito mais. É só você me colocar na listinha dos finalistas, né? Do concurso. Peraí, você tá achando que a gente é desonesto? Tu quer que eu responda, ô, Sonsa? É Sonsa teu amigo aqui, hein, Pablo? É por aqui, Solange. Ah, tu conhece a casa, né, Solange? Tu já frequentou muito lá? Que tu ia lá pro quadrão, aham, não ia? Que isso, mami, até você? Ah, eu tô, hoje eu tô fruida. Ai, gente, quero rolar alguma coisa. Fica aqui. Filha! Cospe, Maraia! Filha! Aqui, filha, aqui é um monte. É uma coisa que você goste, tá? Aqui tem maçã verde, tem gengibre, aí tem própolis, tudo que serve pra você, tá bom? E também tem essa pessoa aqui, ó, que eu sei que você vai morrer de sal, ó. Solange. Eu te falei que eu tinha peito. Pronto. Seu amor não é nenhum segredo. Agora... Parou, parô, parou, tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo, não, tá? Por favor. Agora foca no teu ensaio, vai. Ô, mãe, meu princípio, se você fosse muito coisa mais rápida, se você fosse pra mim. Trouxe isso aqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Poxa, mãe, você nunca investe em mim Porque eu tenho bom senso, né, filha? Solange Poxa, filha Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor Que é a coisa do aquecimento do local Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá É esperar de roupa, hein? Fiquei como é que ela dizia, assanhada Como é que ela rebola Gente, vamos dar licença da sala Que chegou a minha vez de ensaiar Como é que é a licença da sala que chegou Olha, você está respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala para o seu ensaio Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária Porque na minha eu não vi Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça, atrasado Isso aqui não é lixão, né? Comunidade, palhaça Ah, cara, não estou atingindo uma nota dó, sacou? Porque quando eu venho de mi, eu fico de ré E de ré eu não gosto porque me trava, sacou? Gente, o ré não me trava em nada Tu faz o ré aqui, ó Tu faz o ré Olha, a marraia Olha o ré do maca aqui, encostado Olha aqui, Brito, vamos trabalhar Vamos, vamos destravar Ai, eu vou ensaiar também? Não, vai destravar tua irmã Que? Uma mãe vai fazer um exercício de conto É, faz aquela cara, aquela boa que tu faz Aí a mãe vai tirar, tu destravar Quer ver, ó? Vamos lá, foi, foi Todo concurso precisa cada jurado ter uma personalidade diferente, tá ok? Tá ok A mulher é emotiva Cantou, chora Não foi bom, chora Ah, foi bom, chora, beleza? Dá pra fazer sotaque baiano? Isso, ótimo, ótimo Olha, eu tô pensando num raio e aí é um glu-glu Mas acho que já existe Você vai ser o que vai esculachar todo mundo, beleza? Ah, beleza, tá no meu perfil, esculachar? Isso aí, pronto Peraí, peraí, gente, mas não vai ter apresentador? Ô, Canário Ah? Tu tem um terno numa beca marota? Tem Então corre lá e vai colocar Aí, vai lá, vai lá Ajaio! Ajaio! Olha aí, gente, chegou aqui vai ser o camarote VIP, hein? Mania de brasileiro fazer fila, hein, porra Tem lugar marcado, vambora, vem cá Vai entrar aqui, vai Graciele vai pra lá Arnaldo senta aqui O Arnaldo é o de cabeça grisala Que eu sei que já fez o negócio com ele Uma ocasião quando a gente era jovem Tu lembra, Arnaldo? Ai, meu Deus, agora tá broxa Aí é isso, gente Vamos lá É água liberada Água da bica Aí vai ter também a pipoca Pipoca com milho da dona Alzira Que eu roubei do galinheiro É... Brite! Quem é? Olha aqui, é o seguinte Se o pessoal quiser o banheiro 1,50 Se levanta mais de 3 vezes 3 de al Aí depois dobra o preço da cerveja a cada meia hora Põe, mas eu queria participar do concurso Não, é que a gente vai investir no seu maior talento Qual? Pedinte Gente, então Tô pronto Qual é o esquema? Adorei O esquema é simples Chama pelo nome a galera que vai vir aí E ele se apresenta Simples Copiado Copiado, então Vamos lá, gente 5, 6, 7, 8 Comunidade Eu não peguei o ritmo Maravilhado Obrigado Obrigado Ajaiô Ajaiô Obrigado pela presença de todos Pelo Comunidade Tem Talento Lembrando que você que tem talento Você tem um brilho E se você não tem brilho Passe a hora de cozinhar na cara Uma pomponina Na cara também E tá tudo bem Eu gostaria de falar umas palavras Oh, comunidade Eu tô muito feliz de estar aqui É muito massa Tá aqui na comunidade É muito massa, meu rei Essa comunidade tão De gente tão linda Bacana, né? É massa É massa, meu rei É massa Meu Deus do céu Essa mulher que foi na novela das 8 Que o sotaque é ruim igual, gente Pelo amor de Deus Falciane Você conhece uma mulher de algum lugar? Eu acho que ele é cantora de Axé, mãe Que era baiana Baiana era ela Nossa, nossa, nossa Olha, eu quero agradecer A presença de todos vocês E que vença o melhor Ai, ganhou Ai, ganhou Marraia Nós chamamos o Marraia Ei, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Palhaçada essa É eu, hein? Vambora segurar É eu, hein? Dá licença, Arnaldo Dá licença Me dá licença Que tu tá achando o quê? Isso que é o problema De dar a fama pra pobre Em 5 minutos que fica assim E esse terno não lhe caiu bem pra ocasião Está parecendo o pastor Ah Ah, por favor, me dá licença Ai, desculpa, eu caí em pará Eu tava esperando o negocinho crescer E a nossa Primeira candidata é Geralda O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Bora, gente Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Vai cantar, vai cantar Maravilhosa Olha, eu achei Foi massa Muito mal Tu falou pra me emocionar Eu tô emocionada Olha, meu rei O morro desceu a ladeira Não sei se é tão emocionante não, tá? Porque é bonito hoje Porque é dia de enchente Que desce não é muito bom não, tá bom? Geralda Eu vendo você cantar E ouvindo você cantar Eu vejo um animal Voador livre É morcego Sugadora Vaca Eu, hein, faço você Parabéns Parabéns, Geralda Você foi selecionada Para a próxima fase Parabéns, Geralda Parabéns, Geralda Para, para, para E agora A segunda candidata da noite Ai, meu espete Mariah Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Diride o meu carro Toma o meu obleque E ainda tenho tempo pra cantar Maravilhosa 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 Olha, eu achei Foi massa Muito massa Massa, massa Massa Eu tô evitando mesmo Essa parada aí Foi, olha Foi mais que massa Foi Homem de fibra Maravilhosa Parabéns Parabéns É impressionante como esse safatão Tem uma voz potente, né Maravilhosa Eu queria dedicar Essa apresentação aqui A todas as meninas Que eu tô pegando aí A Vanessa Andréia Teresão Valerão Mandar um abração Pra dona Alzira Que ela é terceira idade Ela usa dentadura E foi uma experiência mágica Olha Obrigado aí Ô Mariah Carey Eu vou Mariah Memorizem este nome Que vai ficar na história Você tá feliz Amado Capaz Capaz E agora O nosso terceiro candidato da noite Com vocês Michael O que é isso? Os jurados, eles vão ficar de costas? Ai, nada a ver Eu criei uma coreografia super bafa aqui Ô Mariah São as regras do jogo Ai, dá pra ver Não concordo Bem, tá bom Vamos lá Vou começar Fala valendo Valendo Cheguei Estou preparada pra atacar O que é que você é isso, cidadão? Só uma vez Quando o grave bateu Eu vou quicar Na sua cara Eu vou jogar E vou jogar É isso Eu sou linda, livre, leve Sou pronta pra beijar na boca Linda Que isso? Para Que isso? Eu tive uma informação Que tem dois fugitivos do presídio aqui Que legal Se você achar, manda um beijo Eu não sei se você reparou Mas eu tô no meio da minha apresentação Cadê a sensibilidade? Cadê o respeito com esse artista? E quem é que é o responsável por esse evento? Não posso falar Aquele ali, ó Aquele ali, esse casaco Diz aqui dos coros Quem que é esse pessoal aqui? Corre, corre, corre Ajaão Vai atrás dele Corre Corre, Fábio Corre, eu falei Fábio, corre Ó, pessoal Infelizmente A gente está impossibilitado De continuar com o concurso Nessas condições Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Sente aí Eles não me pagaram Eles não me pagaram Olha aqui, você está achando o que? O meu dinheiro é igual pelo pubiano Que cresce que nem capim Ih, dinheiro? Ah, meu pai O dinheiro foi com a bolsa da Abigail Estava do lado da cadeira dela Ah, era Abigail Aquela vaca era Abigail Para Como é que fica o meu número agora? Para de autoestima Que teu número está com uma merda Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, calma Olha só Eu me dediquei A cuxereta está ruim Mas está robando Fica calmo, brother Fica calmo A gente vai fazer um show aqui Beneficente Eu e Geralda A gente vai fazer um dueto Com o dinheiro que a gente arrecadar A gente vai pagar a todos vocês Vai ser em homenagem à dona Alzira Que ela é terceira idade Eu sei que elas têm pouco tempo de vida Então a parada é sensacional, brother Vamos lá Vamos para Vamos para Canta essa música Vamos puxa, puxa Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Eu vou fazer backing Sei que eu sou Bonita e gostosa Sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa